Salve, 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 boa! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Boa! Ele tem que ir, não! Tá um olho, a Ariane! Paralho, Ariane, tudo tá passando um olho! É o que eu tô passando! Boa! Boa! A Ariane tem que ensinar a gente fazer o olho! Deu um olho! Deu um olho, não, é ali, ó! A Ariane vai fazer um olho! A Ariane vai fazer um olho, mano! Só tá passando aí! Obrigado.